A terceira e última temporada de Disque Amiga Pra Matar finalmente chegou na Netflix e tivemos um final ali bem agridoce, bem triste, mas também ali repleto de cenas engraçadas, de uma dupla maravilhosa de protagonistas. Então hoje eu quero falar sobre essa última temporada com spoilers, eu quero falar sobre toda a série no geral, falar o que ela significou pra mim e vamos ter aí bastante coisa legal nesse vídeo. Então antes de começar, não esquece de já clicar no botão do like que é muito importante, se inscreve no canal no botãozinho vermelho pra receber próximos vídeos e séries de filmes e não esquece de ir lá embaixo e comentar o que você achou da temporada final, o que você achou da série no geral, coloca lá o seu amor e se você nunca assistiu a série, corre na Netflix pra assistir, porque ela é uma delicinha. Em 2019 eu tava sedento por uma série com humor ácido e a Netflix estreou Disque Amiga Pra Matar e assim, foi amor à primeira vista. Na trama da série nós conhecemos a Jem e a Judy, duas mulheres que estão ali de luto e formam um vínculo bem improvável que as colocam numa espiral ali de problemas. A Jen é melancólica, cínica e até tá cansada da vida atual dela. E ela tá preocupada com a morte repentina do seu marido Ted, que foi atropelado pela espirituosa Judy e seu noivo Steve. E a amizade das duas começa na base da mentira, naquele grupo de luto e a Judy fala que o Steve morreu, que ela tá ali por causa disso, blá blá blá. Enfim, o Steve tava vivo no final das contas, mas essa mentira foi a coisa que uniu as duas, que conectou elas. E durante a primeira temporada nós fomos descobrindo algumas coisas, até que chegamos a um final sangrento, onde o Steve acaba sendo morto naquela cena da piscina. E então passamos pra segunda temporada, que trouxe mais dramas e mais debates sobre luto. Só que agora temos o Ben aparecendo pra se tornar o interesse amoroso da Jen, e ele é nada mais nada menos que o irmão gêmeo do Steve. E com isso, toda a dinâmica dos personagens se intensifica, e a polícia também entra aí nessa fórmula, porque eles começam a investigar a morte do Steve, e mais problemas aparecem na vida da Jen e da Judy, porque quanto mais essas duas tentam encobrir problemas anteriores, mais elas causam problemas novos, então é uma doideira. E agora chegamos na terceira e última temporada dessa série deliciosa, que eu amei acompanhar, e vemos novos desdobramentos na vida dessas duas protagonistas, e não só as duas enfrentam problemas, como também a Christina Applegate enfrentou problemas na vida real, já que ela foi diagnosticada com esclerose múltipla, enquanto ela tava gravando essa terceira temporada. Então a série teve que dar uma pausa pra ela se tratar, né? E aí quando ela começou a melhorar, ter ali um progresso, nesse tratamento que ela tava fazendo, ela voltou pra gravar o final da temporada. E mesmo com esse baque na vida pessoal dela, que não só impactou ela, como também impactou nós, fãs, que gostamos dela como atriz, nem isso conseguiu parar a Christina Applegate de entregar aí um final adequado pra essa série, e também de entregar uma perfeita performance. A Christina é basicamente a luz no fim do túnel pra essa temporada, que assim, na minha perspectiva, não foi uma das melhores, eu gostei bastante da segunda temporada, na verdade pra mim é a minha preferida. Mas a Christina Applegate era basicamente o norte pra essa temporada, porque a história, mesmo que às vezes dava voltas e mais voltas pra entregar um total de 10 episódios, ainda assim nós gostávamos de acompanhar o que essas personagens estavam vivendo. E a Christina entregou uma das melhores performances da sua carreira. A Jenna é uma personagem empática, espirituosa, e a amizade dela com a Judy é uma das coisas mais deliciosas apresentadas aqui. A linda Cardellini é um contraponto perfeito pra Christina, e essas duas têm uma química incomparável. Elas são doidinhas da mesma medida, né, as personagens. Então é legal, é uma sinergia gostosa de você assistir. E a criadora Liz Feldman criou essas mulheres fortes, e também muito obstinadas no que elas querem, e a gente sempre olha elas com um olhar mais realista, sabe? Elas são personagens reais. Elas têm aqueles problemas que a gente consecutivamente vê na vida real, como o abuso emocional, a infertilidade, o peso da maternidade. E nessa última aventura das duas, nós até recebemos uma lição vital sobre o quão corrosivo pode ser o luto, e como o perdão é uma das fases do luto. Além disso, essa terceira temporada também coloca em debate as inúmeras mentiras que as duas contam, e claro, os segredos que elas escondem uma da outra, mas a dor que elas compartilham unem elas em várias situações. Sendo que a Judy acaba descobrindo em um ponto da temporada que ela tá com câncer cervical ali de estágio 4, então já tá bem avançado. E isso acaba sendo basicamente uma onda forte, sabe? Que nos encaminha de volta pro estágio inicial do luto, que começou a série com isso e terminou a série com isso. Então a Gemma, além de ter que se preocupar com a amiga que tava à beira da morte, ela ainda tinha que ficar ali tentando se esquivar da morte do Steve, que ainda perseguia ela a cada nova descoberta da polícia. E nessa temporada a gente até tinha o FBI e a máfia grega entrando em cena pra preocupar ainda mais a cabeça da Jane e da Judy. Mas a amizade das duas acaba sendo uma coisa tão inabalável que qualquer baque que elas têm, ainda assim elas tentam dar uma contornada. E mesmo que as decisões das duas não sejam as mais inteligentes que elas poderiam fazer, né? Que elas são às vezes meio lardinhas, ainda assim uma sempre ajuda a outra. E a Judy, por exemplo, até desiste de tentar ali curar seu câncer, que era no caso incurável, e ela vai até a polícia se auto-incriminar pela morte ali do Steve, só pra Jane ficar livre de todas as acusações. E antes disso, ela também consegue resolver os problemas inacabados que ela tinha. Começando pelo seu problema amoroso com a Michele, que as duas ali ganharam até um tempo nessa temporada pra conversarem e se reconciliarem. Enquanto a mãe da Judy também aparece em um dos episódios, pra gente entender melhor de onde vem toda essa loucura dela. Então o arco da Judy nessa temporada, mesmo que seja maluco, ainda assim é um maluco que tem ali um finalzinho, sabe? Um finalzinho agridoce, que ainda consegue fazer com que seja um arco resolutivo pra essa personagem. E aliás, eu até mencionei um pouco de loucura, né? Porque assim, o que mais acontece na reta final dessa temporada são coisas loucas. Como por exemplo, a Jane e a Judy indo pro México. Elas meio que fugiram da polícia, era pra Judy começar ali o tratamento de câncer experimental dela, né? Mas elas meio que burlaram isso, até despistar aqueles gregos. E aí colocaram um mantra uma pra outra, que era que a vida deveria ser férias permanentes, né? Elas tão cansadas de viver tudo isso, toda essa loucura. Elas queriam que seus corações fossem confortados, né? Elas queriam se amparar em algum lugar. Mas elas também precisavam encarar a realidade, que era basicamente que a Judy tava morrendo. E aí acabou que nesse momento final, a Judy se mostrou uma pessoa muito evoluída e muito madura, que entende que a vida chega ao fim em um momento, sabe? E que a Jane ainda assim tem que continuar a viver. A Judy percebe que a viagem dela na Terra, a jornada dela, o propósito dela na Terra, tá chegando ao fim, tem que ter um ponto final. E a Judy, depois de cogitar tudo isso, e falar tudo que ela precisava pra acabar essa relação com a Jane, né? E ao mesmo tempo continuar presente na vida da Jane como espírito, a gente não vê, obviamente, a morte da Judy, a gente só sabe que ela morreu. Mas é legal saber que a própria Jane acaba aceitando essa morte bem. E entende que a amiga partiu feliz, realizada. E nesse momento que a Jane volta pra casa sozinha, nós temos uma conclusão bem agridoce pra essa morte da Judy, como se fosse algo positivo, sabe? A Jane conseguiu evoluir muito durante essa temporada, e ela foi capaz de colocar sua vida nos eixos. E as duas personagens aprenderam que mentir não é a coisa certa a se fazer. E se você gosta muito de uma pessoa, nunca é certo esconder as coisas dela. Você tem que, na verdade, ser transparente. Tanto que a série termina no momento onde a Jane decide contar pro Ben que ela matou o Steve. E a gente não tem ela falando ali que matou, né? Mas fica claro na nossa cabeça, depois de toda a jornada das duas personagens, que elas mudaram, sabe? E que a Jane vai contar pro Ben o que ela precisa contar pra ele. Na minha perspectiva, foi um final gostoso, delicioso, conclusivo, e mostrou que a Jane realmente gosta do Ben e que ela quer deixar as mentiras no passado. E o segredo dela ter matado o Steve sempre corroeu ela. Mas a gravidez dela, misturada com a morte da Judy, fez ela repensar muito ali sobre essas tais mentiras e sobre esses tais segredos que ela guardava. E mesmo que essa verdade seja dolorosa e até mesmo criminosa, a Jane tá tentando ser uma nova mulher e ser transparente nas coisas que ela quer fazer. Além disso, e o Ben também não pode falar muita coisa, porque ele era alcoólatra, foi preso por atropelar ali a Jane e a Judy, esconder o segredo dela também. Então assim, ele tem um passado complicado também, né? A gente tem que pensar nisso. E o acidente só aconteceu por causa dele no início da série, então tá tudo conectado. Então eu sinto que no final das contas, provavelmente o Ben aprendeu o significado de perdão enquanto ele tava na cadeia, se tornou uma pessoa também diferente, e talvez ele entenda o que aconteceu em relação à morte do Steve e perdoe a Jane. Pode ser um pouco difícil? Pode. Mas eu sinto que a série acabou nesse momento, porque o encerramento tá ali, sabe? O ciclo, a jornada das personagens foi apresentada. Eu senti que essa temporada trouxe um debate sobre perdão, sobre você ter a consciência limpa, sobre você conseguir pôr um ponto final nos problemas do seu passado e você evoluir, se tornar uma nova pessoa. Então foi uma temporada de renovação, foi uma temporada de transformação. E essa decisão final da Jane só comprovou o que a gente já sabia, que era no caso que tanto a Judy quanto a Jane conseguiram deixar o passado pra trás, deixar o luto pra trás e agora seguir suas vidas, né? No caso, a Judy vai seguir no céu. Ou não, né? Sei lá. Mas a Jane, principalmente, vai conseguir ter uma vida boa com os filhos, que era uma coisa que ela queria muito ter, mas ela nunca se achava a melhor mãe, nunca se achava a melhor mulher, ela nunca se achava melhor em nada. E agora ela pode tentar pensar positivo, né? Pensar pra frente. E uma coisa que essa série me ensinou durante três temporadas, é que ninguém é perfeito, acidentes acontecem. E se uma coisa pode dar errado, ela vai dar errado, vai dar errado três vezes mais e vai dar problema. E você vai se ferrar no final, mas depois, no final das contas, dá tudo certo. Pensando positivo, é claro, e tendo uma amizade do seu lado. Enfim, essa série foi muito importante pra mim, porque eu amo amizades, amigos são tudo na nossa vida. E essa série foi sobre amizade, e luto, e aprender a se renovar. É isso. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ou essa série vai ficar guardada no meu coração pra sempre. Deixa o like se vocês gostaram, comenta lá embaixo o que acharam dessa última temporada, e não esquece de me seguir aqui pra mais conteúdos de séries de filme, gente. Beijo, tchau.